Salve, salve, bolerada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro, o melhor canal de preparação física para atletas do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai fazer um treinamento de resistência anaeróbia, beleza? É um treinamento para você que está cansando muito rápido depois de uma ação de alta intensidade. Então hoje a gente vai ver muito tiro, muita mudança de direção e muita intensidade. Mais uma coisa, antes da gente começar a atividade, eu peço que você deixe o like, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí você sabe quando que a gente posta treino aqui no Rumo ao Pro. A gente posta vídeo de treinamento toda semana para você fazer aí durante a sua temporada. E lembre-se, deixa aqui nos comentários que tipo de treino que você quer ver no próximo vídeo, porque esse treino aqui foi uma sugestão de vocês nos últimos vídeos. Então, pô, LDP, preciso melhorar minha velocidade? Deixa aqui no comentário, LDP, preciso melhorar minha aceleração, minha desaceleração, tudo relacionado à preparação física, você deixa aqui no canal. Treino na academia também, treino de força? Treino ou LDP não tem academia? A gente faz um treino aqui para você, HIIT calistênico, por exemplo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, cupom RP20 lá no meu site rumo ao pro.com, tá? Presente aí para vocês que são inscritos aqui do canal no YouTube do Rumo ao Pro. Tamo junto, vamos que vamos e bora treinar. Rumo ao Pro, é nóis! Bom, mulher, então como eu falei para vocês, hoje é um trabalho de resistência à Nairobia. Semana passada a gente fez um treinamento de resistência à Nairobia, agora à Nairobia. A Nairobia é mais para você durar os 90 minutos até o final. A Nairobia é para você conseguir fazer ações de alta intensidade várias vezes durante a partida, né? Porque tem jogador que consegue fazer isso, mas morre ali nos minutos finais do jogo. E tem jogador que consegue jogar os 90 minutos, mas ele não joga com intensidade durante os 90 minutos, porque ele dá um tiro e já cansa. Então esse treinamento vai te ajudar com isso. Você hoje só vai precisar de um espaço de 50 metros e 7 cones. Não precisa de nada chique, você pode fazer na quadra, pode fazer no terrão, pode fazer na grama alta. A gente aqui está em uma grama alta para caramba, pegou para caramba as pernas do LDP. Então, sem frescura, sem reclamação, é só trabalho. Mais um recado rápido para vocês. Eu preciso que você faça o aquecimento, faça o trabalho de mobilidade, porque é um treinamento de alta intensidade. Então se você é iniciante, está fora de forma, não recomendo que você faça esse tipo de treinamento, tá? Dá uma olhada lá no programa de volta aos gramados ou faça treinamentos com a intensidade um pouco menor. A gente vai gravar vídeos para você que está voltando a jogar, tá? Esse aqui não é um desses casos, isso aqui é para um atleta que está em off-season, está se preparando para uma peneira, que já está acostumado com treinamento de preparação física. E lembre-se, como eu sempre falo todo vídeo, não aguentou a sugestão de repetições do LDP? Diminui o volume, diminui o tempo, aumenta o tempo de descanso entre as repetições, beleza? Não tem problema, a gente não quer que você saia do treino morrendo, vomitando, chamando o Hugo. Não, a gente quer que você saia do treino se sentindo bem, forte, óbvio, sentiu a intensidade do treino, mas forte e sem estar morrendo, que você aguente treinar no dia seguinte. Esse tipo de treino aqui, você vai encontrar parecido nos jogos de 90 minutos pré-temporada 3.0. É mais um treino de off-season, por quê? Por causa da duração dele. Ele vai durar ali 25, 35 minutos. Por isso, se você está em temporada, você pode até fazer esse treinamento, mas aí diminui as séries que eu vou passar aqui para vocês, ok? E lembre-se, cupom RP20 lá no meu site, rumo ao pro.com, você ganha 20% de desconto em qualquer programa de treinamento que você quiser, beleza? Vamos dar início à atividade. Vamos lá, boleirada. Treino bem simples, tá? Tem o cone inicial, que é onde eu estou dando a partida, e na frente desse cone inicial, você vai ver 5 cones. Então, primeira atividade, você vai dar um tiro de 10 metros e voltar, descansa 10 segundos. Depois, você vai para o tiro de 20 metros, que é o que eu estou fazendo agora, volta, descansa 20 segundos. E você vai fazer isso 30, 40 e 50, beleza? Então, você vai correr nos 5 cones que estão aparecendo ali na frente do cone inicial. Agora, como você pode ver no vídeo, estou indo para o tiro de 30 metros. Quando você completar o tiro de 50 metros e de volta, você finaliza um bloco, ok? Cada bloco vai ter mais ou menos aí 2 minutos e pouco, 3 minutos. Assim que você terminar o bloco, você pode aí tomar 2, 3 minutos para descansar. Você vai estar bem ofegante, com as pernas bem pesadas, mas é porque é um treino de resistência anaeróbia. Então, é normal que você se senta assim. Ah, LDP, mas qual a intensidade dos tiros? Irmão, o mais forte que você puder. É óbvio que você não vai conseguir atingir velocidade máxima, né? Você vai ver isso aí no treino, logo, logo. Então, o objetivo do treino é te levar até o limite. Até por isso, o descanso de 3 minutos entre os blocos. E no total, você pode fazer pelo menos uns 5 blocos, que aí vai dar um bom tempo de trabalho, um bom tempo de treino. Beleza? Quero ver, hein? Filma aí, me grava, me marca no Instagram, que eu compartilho lá no arroba lucas de paula e no arroba rumo ao pro. E boa sorte, que esse pega bastante. Fala, bolerado! Espero que você tenha gostado desse treinamento. Resistência anaeróbia é complicado, eu sei como é. E ó, já te peço pra você deixar o like se você curtiu o treino. Compartilhar o vídeo no seu grupo do time, beleza? Pô, rapaziada, vamos fazer esse treino aqui do LDP. Mano, o desafio do teu parceiro de treino, eu duvido que ele vai aguentar fazer com você. Lembre-se, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem vai ter vídeo novo aqui no canal, treino novo pra você fazer. E o mais importante, deixa aqui nos comentários que tipo de treino você quer ver no próximo vídeo pra gente já bolar um treinamento relacionado ao seu pedido. E último recado, cupom RP20, 20% de desconto lá no meu site rumo ao pro.com, nos programas Jogos 90 Minutos ou qualquer programa que você quiser. Tamo junto e rumo ao pro. Até o próximo vídeo. É nóis!